E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez, só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em Eu Quero, aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em Professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais. Então é isso aí, quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com. É nóis aí, valeu. Valeu, viu? Tá bom. Jogou estranho a abertura lá, mas depois você ajeitou. Aí, olha aí. Esse cara tá no chat? Desce algum brazuca aí. O cara jogou exatamente o lixo que eu falei que os caras jogam. Olha que coincidência, velho. Que coincidência? Ah, que isso, maluco? Que que é isso? Parece que eu tinha bola de cristal, velho. Eu falo, velho. É cheio de... Que que é isso, velho? What the hell? Que cara horroroso. Horroroso. Não, na moral, não tem problema. Não, na moral, um cara desse aí tem problema. Tem problema. Não, eu acabei de falar nos caras lixos. E olha aí o que que vem. Lixos. Acho que eu vou jogar esse. E aí o que que vem? Lixo. Impressionante, maluco. Não, essa aí foi... Foi brincadeira, hein? Acabei de falar. Tipos de jogadores lixos. O cara jogou Dama E2, né, Carocan? Você viu? Nossa, se eu falar nada. Vou falar nada, igas. Nádegas. Jogador estilo lixo. Dá vontade de perguntar. É isso aí. Esse aí, depois dessa partida eu vou mandar uma mensagem pro cara. Eu vou falar o seguinte. Vou perguntar, né? Cidarão, você é daqueles que gosta de ponta a qualquer custo, seu energúmeno? Bem, dá pra tomar aqui, torcer três. Ou eu jogo só esse aqui, humilde, né? Deixa eu jogar esse aqui, vai. Não precisa de me envolver em mais peões, né? Jogar um torre D8 aqui. Estilo jogador lixo. Entendeu? Valeu, Elidia! Pelos Gifts. Cavalo B3. Peraí. Ofereceu empate. É um energúmeno, né? É um energúmeno. O cara tá com o pior menos. Ah, não. Já vi que isso aqui é sujeito lixo, entendeu? É o tipo de cara que não compensa ficar jogando. O cara é um idiota. Mano, como tem idiota na internet, velho? Eu fico de cara, velho. Por que que o cara me ofereceu empate nessa posição com o pior menos? Me explica. Qual a razão desse energúmeno oferecer empate com o pior menos? Entendeu? Sem lógica. Tudo bem que pode ser... Ô, caramba, já entregou meu pisco ali. Tudo bem que a tendência é de empate, mas e daí? E aí? Esse aqui, essa posição eu jogo até rei contra rei, maluco. Até rei contra rei. Contra ele. Entendeu? Entendeu? Ainda mais que o cara é desses aí, enroladoreszinhos, né? Esse aqui eu jogo rei contra rei. Tipo, quer empatar, vai ter que empatar assim, jogando fino da bola, entende? Vamos jogar esse. Tchau. 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 Caramba, eu tô querendo perder Desse aqui, hein, velho Agora ele tá sem rei É, agora eu vou empatar, tá bom Vem cá, seu Lixo Vem cá, Lixo Não abandona, não Não abandona, não Ah, por que que você abandonou? Não, deixa eu Eu vou mandar uma mensagem pra ele perguntar Por que que ele joga Dama E2 Na Karocan? Vai ser essa a minha pergunta Não, vou te mandar assim Você gosta de Dama E2 na Karocan? Pra que, né, que o cara Não, eu tava falando disso agora, velho Rapaz Valeu, Lídia, pelos Gifts aí Não, eu tava falando disso agora Agora em a minha, tipo, sei lá Dez minutos atrás, não sei Dos caras É, tem um grupo de jogadores na internet É um grupo assim, tipo, é bem genérico, né Que é os caras que jogam esse tipo de coisa, né Os jogadores Lixos Que, tipo, assim Vamos fazer um raciocínio lógico aqui Esse cara tem 2788 de hate aí Ele não é iniciante Ponto Então, tipo assim Talvez é o Mestre Feed, sei lá Valeu, Lídia É nóis Tamo junto TMJ Então Esse cara tem 2788 Ele não é iniciante Ponto Porque assim Se fosse iniciante eu dava desconto, entendeu Pra iniciante Todo desconto do mundo Mas assim Esse cara, sei lá Deve ter força Não sei Deixa eu ver se eu consigo ver o hate feed do cara Aqui, vai Porque aí a gente consegue saber exatamente É, deixa eu ver se aqui tem Hate feed do cara Só pra ter uma noção Só pra gente ter uma noção Com quem que a gente tá lidando Hã? Será que eu pesquisei o cara certo? O cara tem 1900 de hate? Não, peraí Agora bugou minha cabeça O cara tem 1900 de hate feed E 2788 Aqui no chess.com Pode isso Agora bugou minha cabeça Eu tava chutando que o cara tinha 2300 de feed 2200 pra cima O cara tem 1900 de feed E 2788 Deixa eu ver o recorde do cara O cara já teve quase 2800 2797 O bullet do cara Ele já teve de recorde 2886 E tipo, não é cheater, viu? Não tô dizendo que o cara é cheater Nem nada, não Porque o cara tem Tipo, de bullet Ele tem 10 mil partidas De blitz Ele tem mil partidas Então tipo Não é essa a questão, né? Mas o cara tem 1900 de feed Que estranho Não, porque não bate Esse tipo de número, sabe? Geralmente Aí mudei até de assunto agora Porque Que estranho Muito estranho Eu não tô dizendo aqui Não tô levantando nenhuma suspeita Em cima do cara Pelo menos até o momento Mas tipo Não fecha a conta Quantos Por exemplo Porque assim Tem onde eu sei Na experiência minha No chess.com Eu esperaria Que um cara Por exemplo 1900 de feed Com algumas exceções Claro Mas o 1900 de feed Ele vai ter Sei lá No máximo 200, 300 de blitz No chess.com Assim, média, né? Aí eu vejo Um cara Que tipo assim Tem mais hate Que eu aqui Inclusive 1900 de hate Isso é estranho Muito estranho Já Já muda até de assunto O assunto agora É entender Como que o 1900 de feed Tem quase 2800 no chess.com De blitz, né? Muito estranho Será que ele Tá usando o plugin? Possível, né? Bem possível Pode ser que não Jogue mais Presencial Não O cara tem No perfil dele Ele tem 18 anos E eu vi ali Também Rapidamente Ele jogou Torneios presenciais Recentemente Não é um cara Que tá aposentado Não? É muito estranho Entende? É tipo Não fecha a conta Sabe? Tipo Eu sei que vai ter Exceções, né? Sei lá Vai ter cara Sei lá Lá na Índia, né? Eu sempre falo Muito de xadrez indiano Vai ter Gente lá 1900 na Índia Que o cara Tipo Sei lá Arrebenta no online, né? Mas ainda assim É exceção, velho É longe Mas muito longe De ser regra Muito estranho, viu? Tipo Muito estranho E tem até um vídeo Do Nakamura Certa vez Ele faz uma Uma análise É claro que não é Análise toda Matemática, né? Mas tem Tem questões até De estatística lá Ele faz uma correlação É um vídeo antigo até Deve ter uns dois anos É Ele faz uma correlação Do rate do chess.com Do litchess Do rate americano E do rate feed Entendeu? Mas é muito curioso Velho Assim É um caso Muito estranho O cara tem 1900 de feed E 2800 praticamente No chess.com Blitz E no Bullet Quase 2900 Muito curioso, né? Pode ser o efeito Plugin Também, né? Pode ser, né? Mas assim O que eu tava falando Voltando ao tópico Original Antes de eu me assustar Ali com o rate feed Do cara Pra baixo, né? No caso É E tem um grupo De jogadores Que é o grupo De jogadores Ponta a qualquer custo Que é esse tipo De cara Por exemplo Nessa posição Da Karokan O que a gente Pode fazer? Uma partida Blitz Rápida Pensada Qualquer coisa Que não seja Bullet, né? A gente vai desenvolver O cavalo A gente vai desenvolver O bispo A gente vai Sei lá Desenvolver Esse outro bispo Qualquer coisa Do tipo Defender Defender o centro Sei lá Né? Por exemplo Uma jogada Muito usual Aqui É cavalo F3 Outra jogada Muito usual Aqui é cavalo G5 Que é um pouco Mais complexa Mas existe Que é pra pressionar F7 e tal Agora Tem um lance Aqui Que é Ridículo De ruim Não agrega Valor Nenhum Na posição E é um lance Que é só Pra dar truque Só isso Não tem mais É um lance Que é zero valor Sabe? É o típico lance Que é zero valor Não tem nada Nada Não acrescenta nada Absolutamente nada Você fala Mas esse lance Aí não pode ser Sabe? É tipo assim É igual você Você convidar Pra uma festa Uma pessoa Que só vai encher o saco Não vai acrescentar Valor nenhum Essa é a comparação Mais tosca da vida Mas tudo bem É tipo Lance que não acrescenta Em nada Na posição Dama E2 Nada A dama não tá bem E2 Ela trava o bispo Não melhora em nada A posição Mas tem uma coisa Ameaça mate Por causa da cravada Seria o único E ridículo motivo Do cara jogar Dama E2 Nessa posição Só Não tem mais Nenhum sentido Dama E2 A não ser o mate E aí claro Eu tenho zilhões De formas de defender Esse mate E6 Dama C7 Tirar esse cavalo Pra cá Tirar esse cavalo Pra cá E eu acredito Que deve dar Até pra jogar E5 A única coisa Que você não pode fazer É deixar o cavalo D6 Chegar impunemente Então tipo Aí eu pergunto O cara tem Vamos ignorar O hate feed do cara Que isso aí Já é outra Outra investigação Dá pra fazer Um CSI Aí no cara Mas vamos supor Eu vou até esquecer Que o cara tem 1900 hate feed Eu vou olhar Pro hate Do cara Chess.com 2788 blitz O cara joga Dama E2 aqui Ele sabe que tá errado Ele sabe que isso aqui É lance de cretinagem Que é só pra isso Aí tem que perguntar Pro cara Cidadão Por que você joga Dama E2 aqui? Você é do grupo Dos caras Que é ponta A qualquer custo Que claro né É uma cretinice Absurda É aquele cara Assim que Se ele puder ligar Pra minha empresa Aqui de internet Pra desligar a internet E ganhar na conexão Ele vai ligar Entendeu? Se ele puder Fazer a dança Da chuva Pra chover Aqui e minha internet Cair Ele vai fazer É ponta a qualquer custo Não importa Mas muda Tem gente que se diverte Assim Tá O cara pode ter direito De se divertir Assim Mas eu Também tenho direito De achar o cara Um otário Entendeu? Beleza Se o cara se diverte Jogando esse tipo de coisa Contra o mestre Pra mim O cara é um otário Acho que Dama E2 aqui Só dá pra jogar Se for Batida Bullet Outra Bullet Mas isso aí Não é xadrez Entendeu? Então assim Beleza O cara pode se divertir Não tem problema nenhum Mas eu acho O cara é um otário Entendeu? Simples É um otário Isso aqui é um otário Acabou Não Se fosse Bullet Até vai Entendeu? Mas Beleza Dito isso Então Agora Voltando ao Ah E o detalhe Eu joguei esse lance Esse é o lance Melhorzinho Que tem aqui Que defende D6 Entendeu? E aí pessoal Vou falar aqui rapidão De uma parceria aqui Que agora eu tenho Com o ChessBase Que é um principal site Da história do xadrez Sobre materiais Pra estudar xadrez De maneira profissional E agora vocês estão vendo Um código aí na tela Qualquer produto Que a pessoa for adquirir No ChessBase Se ela colocar esse link Aí na frente Ela vai me apoiar Vai apoiar meu canal E Como eu tenho usado Em algumas aulas Até na Twitch Principalmente Aulas de abertura Sempre tenho usado O ChessBase 16 Aqui atrás Passa até a caixinha Do ChessBase 15 Que eu adquiri na época Mas agora eu tenho 16 Então Também vou falar Além do ChessBase 16 Que é o principal Programa que eu estudo De xadrez O Komodo 3 Também que é uma Super engineer Agora que tem Pra acelerar os estudos Fritz 18 E muito mais Então é isso Eu vou deixar os links Também Sempre em cada Vídeo do Youtube Também vou falar Disso aí Um pouco mais Nas lives da Twitch Então quem quiser Dar uma forcinha Usar esse código Na hora de adquirir Algum produto ChessBase Beleza? No mais é isso aí É isso aí